Chega trazendo péssimas notícias aí para os motoristas, na verdade, né? Petrobras anunciou ontem mais um reajuste aí no preço da gasolina. Isso mesmo, Paulo. Péssima notícia aí para os motoristas. A Petrobras anunciou ontem esse aumento aí de 23 centavos para o preço da gasolina, que começa a partir de hoje. Foi só o aumento dos combustíveis, foi só a gasolina, os outros combustíveis não tiveram um aumento. E esse aumento, Paulo, saltou dos atuais R$3,08 para R$3,31, uma alta aí de 7,6%. O último reajuste, Paulo, foi em dezembro do ano passado, né? Que caiu ali um percentual de 6,1%, que ficou até inclusive abaixo do preço do mercado internacional, Paulo. Mas vale lembrar também que esse preço aí, esse aumento aí nas refinarias, ele não interfere também nos preços que vai ser nas bombas, porque também tem que ser passado o preço para os revendedores e os impostos, a margem de lucro também. Então, os valores que o povo vai vendo nas bombas, talvez não é de acordo com isso aí, Paulo. Tem o acréscimo também, a margem de lucro dos postos. O aumento pode ser maior, né? O valor final dos preços para os motoristas pode ser maior, então, né, João? Pode ser maior, porque os postos têm essa liberdade aí de repassar aí para os motoristas. Então, fica aí alerta, se você ver esse aumento aí diferente, é por causa disso. Tá certo. E lembrando que quinta-feira, né, amanhã, provavelmente, assume aí a presidência da estatal, o Jean Paul Prat, senador do Rio Grande do Norte, senador petista, ele provavelmente assumirá a presidência amanhã. E aí sim, o novo governo poderá falar aí, ditar como que será a política de preços da Petrobras no atual governo Lula. Bem, João, notícia...